salve salve galera gente seja todos mais uma vez muito bem vindos se você está chegando aqui pela primeira vez eu sou o Damião Marques no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pio de macuco pé de cabra de pvc gente é inédito inédito é claro que não é um pio profissional mas eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente mas antes de começar já se inscreve no canal ative o sininho das notificações e deixa aquele like porque isso é muito importante para que o YouTube deixe o nosso canal relevante e outras pessoas possam conhecer descobrir e fazer vários e vários pios que ensinamos aqui beleza agora sem mais delongas vamos direto para o passo a passo é gente para fazer esse pio aqui você vai precisar um pedacinho de tubo de pvc 20 milímetros para esgoto né aquele branquinho tá certo aí você vai fazer o corte em diagonal com a serrinha você vai cortar ele com na verdade é bom você cortar um pedaço de 15 aí você depois vai cortar cinco centímetros fazendo aí a curva né que ele é assim inteiro gente ó tá você corta em diagonal para você quando for colar colar assim ó ficar o a curva tá me entendendo você vai colar ele assim ó beleza ó aí procura o lugar bem certinho para ficar bonitinho assim ó beleza por isso que ele vai ficar como pé de cabra total de 15 centímetros tá certo essa parte tem 5 e essa aqui tem 10 da parte mais alta até o final beleza aí você vai pegar exatamente onde é a parte mais alta vai fazer a marcação para gente começar a janelinha eu só vou pegar ali o estilete já vou mostrar para vocês bom galera vou aqui ó no cano maior você vai fazer aí marcar ó onde é exatamente a curva né para fazer a janelinha do pio do pé de cabra é quem já tem um pio do pé de cabra sabe mais ou menos como é a janelinha eu ainda não trabalho com ele em madeira tá gente aí você vai fazer um corte com a serrinha cortinho raso tá é o que vai determinar a distância da janelinha tá primeiro você faz raso se for necessário você vai aumentar aí aqui para cá ó tem exatamente um centímetro centímetro certo um centímetro que a distância da janelinha e você vai tirando aqui com o estilete é ruim de fazer atrás da câmera gente ó você vai tirando tira primeiro o excesso tá para depois fazer o gume você tira aqui esse lado e vai ficar mais fácil e vai tirar o outro aqui ó fazendo um bico cuidado com os dedos a gente me corta bastante é ruim de mostrar gente é ruim de fazer gravando e aí você vai tirar o excesso aqui no meio aqui ó e opa quase me cortei muito cuidado principalmente se você for criança e deixa a mão bem lá embaixo que atrás da câmera ruim e eu vou tirar essa parte aqui e aí eu volto antes que eu me acidente da frente da câmera você vai tirar essa parte aqui para deixar o quadrado reto beleza eu vou fazer isso e já mostro bom galera voltei aqui ó vai ficar assim ó eu disse que não tinha me cortado não acabou cortando não foi muito mas cortou me só sai sangue agora é você ó fazer isso aqui ó aqui tem mais ou menos 3 milímetros de distância tá mas você pode fazer um pouco maior se você quiser o que a gente vai fazer agora fazer o gume né vai começar a afiar essa parte aqui ó eu não vou fazer atrás da câmera mas quando tiver pronto eu mostro para vocês vai fazer essa parte aqui ó afiando tá para deixar essa parte interna bem fininha a gente aqui ó bem fininha né aí quando ficar pronto eu mostro para vocês que se eu for fazer atrás da câmera vou acabar me acidentando de novo e é ruim de fazer isso atrás da câmera porque você não tem apoio geralmente você apoia no seu corpo e vem assim ó trabalhando você tem controle para fazer atrás da câmera esse tipo de janela aqui ele é muito arriscado escorregar como vocês viram mas o processo é que é esse aqui ó deixa eu mostrar vocês você vai afinar essa parede aqui fazendo o gume para fora vou fazer já mostro como é que fica tá certo muito bem gente voltamos ó tá pronto aqui o que a gente chama de janelinha você tá vendo deixa eu ver se a câmera eu consigo dar um zoom sem desfocar tem jeito tá muito perto ela desfoca certo gente aí a outra parte ó a parte curvada vai ficar assim ó já tem cara de pé de cabra olha só gente ó ó já tá com cara e ataca um cara na verdade já é o pé de cabra que que falta agora os miolinhos os miolinhos porque são dois são dois e eu vou mostrar para vocês agora tá certo primeiro você vai só tornear ou fazer manualmente um pauzinho que seja cilíndrico aqui ó tá igual com um para esse e um para esse dois paus de um cilindro tá certo maior do que o pio aqui tá bom maior do que 5 e o daqui de dentro mais ou menos também uns 5 cm tá certo aí eu vou tornear eles aqui né e já volto mostrando para vocês como eles são é praticamente a mesma coisa do pio que eu já faço só que diferente em dois aspectos que eu vou mostrar para vocês bom gente voltei aqui ó o travesseiro né ou é babador meu amigo Edson chama de babador seu Edmilson chama de travesseiro é o que vai aqui dentro ele tem cinco centímetros mais ou menos tá você fizer menor parece que ele fica mais grave maior ele fica mais fino se eu só me engano é assim você vai colocar ele aqui gente ó você tá vendo que fica passando né aí você risca com a caneta e tira esse excesso para ficar exatamente na curva para quando for colar um e um no outro tá certo pronto você quer o babador também ao quadro distância dele gente eu fiz aqui para cima da metade um pouco ao chanfreia ele descendo e aqui embaixo deixa bem fininho tá vendo o seu babado beleza aqui é o miolinho que vai na outra parte que vai colar aqui você chanfre ele só um pouquinho beleza aí caso fique apertado é o som fique pesado aí você vai lixando até achar mais leve para apiar e o som não falhar eu vou colocar o babado lá tá aí vou trazer a outra parte para mostrar como é o o miolinho e aí a gente já vai testando o som tá bom só um minuto bom gente voltei aqui ó ó aqui quando você colar você faz esse acabamento aqui tá certo para ficar assim esse é o primeiro travesseiro o outro não colei ainda você vai ver que eu vou tirar tá vendo aqui onde vai ficar a brechinha aqui bem pequenininha vou tentar nos um a gente ó também focou na janelinha e bem pequenininha ó e o perfil aqui fica mais aberto que onde vai soprar perfil igual o outro a gente colar aqui ó já deixei o zoom aí aqui ó e antes de colar gente você vai fazendo teste tá dando som tá certo eu vou testar aqui para vocês verem deixa eu tirar o zoom e aí eu vou testar aqui para vocês verem ó vai testando até dá som assim ó certo gente se você achar que tá falhando você tira esse miolinho ou dá mais uma rebaixada ou faz outro mais apertado tá certo aí você vai encaixando até você achar o som segredo agora tá na colagem você tem que colar ele para ele ficar bem certinho assim tá depois que você achar a afinação beleza aí eu vou fazer essa colagem essa parte aqui não dá para fazer gravando de jeito nenhum que é o mais importante da afinação por isso que ele é um pouquinho mais difícil esse piozinho um pouquinho complexo para fazer mas depois que faz fica ótimo beleza deixa eu dar um zoom para vocês aqui só para vocês verem como é que ele vai ficar depois de colado e aproveitar que a câmera tá colaborando olha só a gente depois de colado apertura assim lá vai ficar assim aí aqui você vai girando até achar a posição correta é para ele piar eu vou colar ele aí em seguida eu volto né já com ele já pronto tá certo agora é só colar olha gente antes de finalizar o vídeo já colei ó vocês podem ver aí já fiz o acabamento aqui e olha como é que ele fica bacana fica bacana vou dar um zoom aqui para vocês prestar para pagar atenção na janelinha olha só gente como é que ele fica lá dá para ver dele que tá meio escuro mas é assim beleza gente olha só o som dele e aí eu tenho certeza que vai funcionar agora vamos para o final do vídeo muito bem gente chegamos ao final de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado tá aqui o piozinho depois de pronto e acabado aqui ó você vendeu você vende lpvc não gente eu não trabalho com lpvc não a menos que você queira a gente pode até fazer mas é somente para ensinar o pessoal a fazer em casa tá certo breve eu vou tá fazendo ele em madeira tá certo feito profissionalmente ainda não ainda não tem de 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 mas tem vários outros pios se você quiser saber ver o nosso catálogo chama aí no whatsapp que tá na tela beleza que eu vou te atender minutos após a sua mensagem com certeza a gente responde o mais rápido possível tá bom e a gente faz e manda para qualquer lugar do brasil beleza ao som do bichinho aqui mais uma vez a gente ficou muito 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 bom passei um pio de pvc ficou muito bom mesmo muito obrigado a você que assistiu espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar aquele joinha vídeo muito importante muito importante tá com o dedo no like se inscreve também tá bom aperta no botãozinho vermelho de se inscrever aí e compartilha bota em todos os grupos que você participa no grupo da família no facebook instagram whatsapp porque isso é muito importante para o crescimento do canal beleza muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus assim me permitir tchau gente fique com Deus tchau